É porque o preto ta massa e sou de nois ta mais sorridente Vou ligar no boy pra nois fazer um peão Contrariano tudo, recalque tá inseguro Sempre em cima do muro Este futeu quebrou a cara que pensou Que nois num pá, várias noites deserto Tive caminhar na ave da lerada quebrada Garimpando sem ter nada, cagaro e coragem Ai não consegui embaçar E aquela nave que sonhei, tô no apetite pra buscar Não vai ser meu primordim, mas também quero desfrutar Então imagina a navona de teta aberta Vou sonhar mesmo, também posso conquistar Perguntar pro menor da favela Qual a cor da nave sensação Quantas madrugadas nós sonhou Correndo pra não virar ilusão Perguntar pro menor da favela Qual a cor da nave sensação Quantas madrugadas nós sonhou Correndo pra não virar ilusão É porque o preto tá maciço Hoje nós tá mais sorridente Vou ligar no boy pra nois fazer um peão Contrariano tudo, recalque tá inseguro Sempre em cima do muro E esse futeu quebrou a cara Quem pensou que nois num pá, várias noites deserto Tive caminhar na ave da lerada quebrada Garimpando sem ter nada, cagaro e coragem Ai não consegui embaçar E aquela nave que sonhei, tô no apetite pra buscar Não vai ser meu primordia Mas também quero desfrutar Então imagina a navona de teta aberta Vou sonhar mesmo, também posso conquistar Perguntar pro menor da favela Qual a cor da nave sensação Quantas madrugadas nós sonhou Correndo pra não virar ilusão Perguntar pro menor da favela Qual a cor da nave sensação Quantas madrugadas nós sonhou Correndo pra não virar ilusão DJ Boy DJ Boy DJ Boy Passa a visão DJ Boy Obrigado.